Olá, está começando Nossa Língua Portuguesa. No programa de hoje eu converso com o embaixador e escritor Sérgio Correia da Costa, autor de uma interessantíssima pesquisa da qual resultou um livro, Palavras Sem Fronteiras. Palavras que são usadas em muitos e muitos lugares do mundo, palavras que passaram das fronteiras do país em que se originaram. Não saia daí, eu volto já já. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa. Nossa Língua, nós, nossa língua. O Nossa Língua Portuguesa de hoje recebe o embaixador Sérgio Correia da Costa, autor de um trabalho, pode-se dizer, um trabalho de peso sob todos os aspectos, né? Autor de um livro chamado Palavras Sem Fronteiras, que como o senhor mesmo disse, é um belo tijolo. Embaixador, eu, claro, quero começar pela elaboração deste trabalho. O senhor coletou palavras em publicações, em várias publicações. O senhor mesmo disse que não foi feita uma pesquisa filológica, o trabalho é mais de garimpo mesmo. Mas qual foi o critério pleno que o senhor adotou para escolher estas palavras que fazem parte deste livro, Palavras Sem Fronteiras? Bom, a rigor eu poderia dizer que não houve critérios. Eu apenas, como servi muitos anos, mais de 20 anos, como diplomata nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, sempre me chamou a atenção a frequência com que os textos ingleses, que eu lia diariamente, reproduziam palavras, expressões e locuções francesas. E verifiquei que sentia que havia uma falta de... Não era para agradar os franceses, é simplesmente porque havia falta de um equivalente local satisfatório. Isso me chamou a atenção e, depois de um certo tempo, já aposentado, comecei a colecionar essas expressões, sem nenhuma intenção, sem saber onde isso ia me levar ou se me levaria a algum resultado. Depois, indo viver na França, comecei a observar o fenômeno oposto, isto é, as expressões inglesas, brasileiras, de outras origens, nos textos franceses. Aí, aquilo foi embalando e, realmente, quando eu vi, já estava chegando na casa dos milhares de exemplos. E duas, eu diria, talvez dois episódios foram importantíssimos na elaboração dessa pesquisa. Eu prefiro chamar de pesquisa, que no fundo é. A primeira tem uma neta, Mariana Barbosa, que é uma jornalista de grande talento. Discuti muito esse assunto com ela e mandei-lhe os primeiros fascículos, que ela mostrou ao seu chefe, e o chefe, imediatamente, pediu autorização para fazer cópias e distribuir aos jornalistas. Por quê? Porque um deles teria utilizado inadequadamente, erroneamente, uma dessas expressões. Então, ele achou que seria uma maneira de ensinar. O senhor se lembra de qual expressão era? Não me lembro, não me lembro. Nem me foi dito assim. Outro dia, alguém aplicou mal, etc. Isso, para mim, foi de uma importância excepcional. Eu que não via rumo nem utilidade, então, isso pode ser útil aos jornalistas brasileiros e, por extensão, a outros que escrevem, o interesse de ver como os seus colegas do New York Times, do Le Monde, do Frankfurt, do Zeitung, utilizam essas mesmas palavras. Seria uma ilustração útil. Então, isso me deu um ânimo novo e eu aí, digamos, dobrei a minha carga horária. Isso ajudou muito. E eu chamei, aliás, antes de citar o segundo episódio, eu chamei Sem Fronteiras as palavras que, oriundas de uma língua, de uma cultura, se foram infiltrando, espalhando nas demais a ponto de se ganharem curso. Universalidade, quase. Curso é, curso virtualmente universal. E essas palavras vão das mais banais e corriqueiras, como hot dog, caputino, check-in, hotel, a outras muito mais sofisticadas e até intimidantes, como a palavra alemã, Weltanschauunga, que você encontra não apenas em textos do professor Miguel Reale, mas eu encontrei até em um pequeno jornal do interior de São Paulo. O senhor poderia fazer o favor de traduzi-la, ou de tentar traduzi-la, porque muitas delas... É, é um pouco a consciência do mundo. Welt é a consciência, o Welt é mundo, é mundo, e é conhecimento, a consciência, é uma maneira de abarcar a universalidade. Então, essa palavra intimidante, 14 letras, realmente figura, figura, digamos, num extremo, o oposto da banalidade das palavras correntes e corriqueiras. Parafraseando Drummond, que dizia que o amor é grande e cabe no breve ato de beijar, a definição é grande e cabe numa palavrinha alemã de só 14... 14 palavras, 14 letras. Mas, para não perder o fio, retomando o segundo episódio, e ainda isso responde a sua indagação inicial, foi uma observação que me fez Maurice Truong, secretário perpétuo da Academia Francesa... Que escreve o prefácio. Que escreveu o prefácio, foi uma exceção na vida dele, ele se interessou tanto pelo assunto, e eu já conversei com ele na fase final, ele pediu vários capítulos para ler e estudar, e me disse, mas você conseguiu uma missão impossível, isto é, quantificar um imponderável, medir aquilo que não se mede, que é a influência das línguas. E eu caí de surpresa, mas como? Aí sim, e de fato, essa, essa, esse aspecto, ou seja, esse ordenamento, essa classificação por ordem de importância das contribuições de 46 línguas a esse vocabulário de 3 mil palavras, isso veio naturalmente cortesia do computador, tudo é fornecido a um toque do teclado e que arruma tudo e me deu essa noção e a primeira surpresa deu o francês aparecer com um número maior de palavras, portanto, verbetes e abonações que são em número de 16 mil para o conjunto das 3 mil palavras. Quer dizer, diferentemente do que se pensa, apesar de toda a invasão recente ou não tão recente do inglês ou das palavras inglesas, diferentemente do que se pensa, o francês carrega a medalha de ouro, é isso? Carrega a medalha de ouro. E o inglês fica com a de prata? Fica com a de prata e o latim fica com a de bronze. E em quarto lugar para surpresa, uma grande surpresa vem... O italiano. Vem o italiano. São os quatro grandes. aliás, isso realmente me surpreendeu porque a humanidade inteira, todos os seres humanos, a metade dessa humanidade fala apenas cinco línguas. A outra metade fala cinco mil línguas. Sim. Então, nessas cinco grandes línguas que são o chinês, o russo, o inglês, o espanhol e o hindi. Apenas o inglês está nas quatro grandes do meu repertório, da minha amostragem de dezesseis mil exemplos. O italiano e o francês que não figuram nas cinco mais faladas estão com uma apresentação fantástica estatisticamente. Portanto, não é uma indicação porque é fácil dizer o inglês domina tudo, avassala, é o rolo compressor, é o bulldozer. Eu mesmo chamei bulldozer ao capítulo sobre a língua inglesa. Mas é fácil dizer, mas como demonstrar? Não havia maneira de demonstrar. E essa estatística é uma medida dessa influência. E o português? O que que o nosso leitor vai encontrar aqui do português além fronteira? Bom, o português tem, digamos, uma participação digna, porém modesta. Mas está em boa companhia porque também é modesta e muito modesta a participação de culturas poderosas, como a cultura alemã e a cultura russa. Realmente são culturas que recebem melhor do que esportam. Do português, quer dizer, não há palavra mais bela do que saudade. Nós podemos curtir, utilizar, é realmente, temos orgulho, nós brasileiros e acredito portugueses também, dessa palavra. Mas ela não passa. Ela não é sem fronteiras. Não é sem fronteiras. Ela circula. Se tem um alemão que viveu 30 anos em Portugal ou aqui, ele é capaz de usar num texto dele a palavra saudade. Por mais que aquele ator, William, como é que ele se chama? Aquele que quando recebeu o Oscar disse, referindo-se ao Brasil, disse, saudade, Brasil, saudade, tentando dizer saudade. Aquele ator grande, não já esqueci o nome dele aqui, William Hurt, William Hurt. Ele quando recebeu o Oscar, ele fez essa declaração, saudade, Brasil, saudade, mas também não pegou, a palavra não atravessou. eu procurei, eu procurei ainda em resposta a uma das suas observações que ficaram ainda sem comentário, eu procurei nesses 26 mil abonações, 99% ou 95% são originárias da imprensa, a imprensa contemporânea, jornais e revistas mais de 130, de 15 países. Porque, escritas na imprensa, a palavra que encontramos ao abrir um jornal, ela está, é a demonstração de que ela está em circulação, ela é sem fronteiras. A imprensa é hoje, talvez, o território mais vivo da língua viva, não é? Não é a facécia que foi uma das suas hipóteses, a facécia de um escritor, uma fantasia, o desejo de exibir cultura ou conhecimento de alguma língua, isso teria menos peso do que encontrar essa palavra com todas as letras num texto de imprensa. Em termos, até onde, em termos temporais, até onde o senhor foi? Até que período o senhor chegou? O senhor notou que, por acaso, houve alguma depois da internet, depois da televisão, depois do satélite, depois de tudo isso? Como é que foi a velocidade dessa propagação? Ela aumentou ou não? Ou muitas já eram sem fronteira antes disso tudo? Há muitas já eram sem fronteira antes disso tudo e disso tudo é a nova tecnologia da informação, as novas técnicas que se desenvolveram num caldo de cultura anglo-americano. É natural que elas venham com a banderola anglo-americana. Isso é inevitável. Mas são, digamos assim, sem fronteiras, em grande parte, descartáveis. Elas serão substituídas por outras, ou estão na moda, ou são técnicas a serem superadas por outras nessa velocidade muito grande. Nada que se compare ao Lecifer, por exemplo, que é... Ah, não, eu justamente quando cheguei a essa... Eu cheguei, não, o computador me disse que os franceses tinham marcas muito mais numerosas que os ingleses, então eu, a posteriori, post facto, é que eu fui procurar algumas razões, porque os que me entrevistaram exigiam, mas como é isso? Isso é um absurdo, qual é a prova que isso aconteceu? Então, aí eu tive que procurar razões, e a primeira razão que eu descobri é a longa duração das marcas francesas e a contemporaneidade, ou a curta duração das marcas inglesas. Então, para demonstrar isso, eu peguei justamente exemplos de Sem Fronteiras no século XVIII e XIX, que foram os anos de apogeu da língua francesa, da cultura francesa, da influência francesa no mundo. E essas mesmas palavras utilizadas nesses séculos, eu coloquei-as ao lado de exemplos na imprensa contemporânea dos nossos dias. Portanto, isso mostrou que elas são de longevas, elas são multisseculares, ao passo que as inglesas são de curta duração. e a segunda... Eu pediria antes que o senhor entre no segundo item, que o senhor desse exemplos disso, se eles vierem, se eles vi ocorrerem. Ah, sim. Van der Sieckle, Van der Sieckle, por exemplo, mesmo Fame Fatale, Fame Fatale, que foi suscitada em uma outra entrevista, autores russos antiquíssimos, já usando. e jornais de dois, três meses atrás, antes do lançamento, com essas mesmas palavras. É o Fandassi, é que está com essa história do milênio que não acabou, mas que julgavam que tivesse... Pieta Terra, Pieta Terra, tenho abonações, também, não sei se do século XVIII, mas do século XIX, começo do século XIX, já tenho essas mesmas abonações. Então... Desculpe, agora o segundo... foi a segunda observação, isso tudo a posteriori, porque eu estava diante dessa massa, eu procurando como é que eu pude chegar lá, ou como é que o comutador insiste que é isso. A segunda observação, portanto, foi a de que o grosso das contribuições francesas é de palavras abstratas, ou de noções abstratas. De ideias. ideias, ou situações, quando diz um afangateio, um afanterrible, que não é um objeto, é um estado de ânimo. E ao passo que praticamente ou de 90% das contribuições anglo-americanas são descrições de objetos. Concretíssimas. É objetos ou uma situação inequívoca. Ou no campo das finanças, são situações absolutamente precisas. Porque, aliás, isso se explica, e eu procuro desenvolver isso também um pouco nesse livro, é que todas as línguas germânicas, e o inglês é uma delas, eram paupérrimas em abstrações. Elas tinham o nome de cavalo, vaca, ovelha, isso, não tem a menor dúvida, era... Era uma língua substantiva. Absolutamente substantiva. e para todas as palavras abstratas, todas é um exagero, quase todas, a grande maioria, tiveram que se abeberar no latim. Por isso, já se disse a um fato que metade das palavras do léxito em inglês são latinas. Dizem que são 55% lá quem tenha feito essa conta aí de forma mais precisa. É possível, é possível, é onde metade, portanto, quase seria também uma língua latina, porque se fosse feita uma análise desse 50%, veríamos que a grande parte é de abstrações, estados de alma, subtilezas, onde há necessidade de uma nuance. É preciso fazer apelo ao francês, e o inglês faz isso sem o menor complexo e utiliza com toda a liberalidade. Embaixador, o senhor acabou de usar uma palavra francesa, nuance, para explicar uma situação relativa ao francês, mas os comentários ficam para o próximo programa, nós vamos continuar conversando com o embaixador Sérgio Corrêa da Costa, autor de Palavras Sem Fronteiras, por enquanto, eu agradeço ao senhor pela presença e convido o telespectador para o próximo programa. Embaixador, muito obrigado. Obrigado. Nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Meio nervosa ou meia nervosa? Ela está meia cansada ou ela está meio cansada? Eu vou chamar o Lulu Santos, ele vai cantar um trecho de uma canção, você vai prestar atenção e depois vamos trocar duas palavras a respeito. Vamos lá. Você ouviu um trecho da canção Aquilo, de Lulu Santos, com ele mesmo. A letra diz assim, Vejo as sombras coloridas sussurrando em Sem Surround Bem interessante esse trecho criativo o som, né? Surround, aquele efeito e tal, e ele junta aqui Sem Surround sussurrando, belo jogo de palavras aqui, deslizando na avenida meio alheio ao temporal. Meio alheio, nenhuma dúvida, eu, sexo masculino, meio alheio. Se fosse uma mulher, eu o que? Meio alheia ou meia alheia? As gramáticas todas dizem que quando funciona como advérbio a palavra meio é invariável e quando funciona como advérbio quando modifica um adjetivo meio cansado meio cansada meio nervoso meio nervosa a palavra teria o mesmo comportamento da palavra muito muito cansado muito cansada muito nervoso muito nervosa no entanto há registros em grandes autores da língua portuguesa machado herculano e por aí vai há registro da palavra meio usada nesse caso com flexão meia cansada meia meios mortos exemplo de herculano e por aí vai o que leva muita gente a achar que por causa desses exemplos haveria a possibilidade da flexão da palavra meio nesses casos essa questão é discutível será que porque machado e herculano escreveram isso basta o uso efetivo como é que é hoje as pessoas no dia a dia de fato falam meia cansada mas e o aspecto gramatical técnico como fica fica assim é bom você saber que quando isso cai em concursos públicos quando isso cai em vestibular o que se adota sempre é a forma não flexionada e aí você precisa acertar a questão é claro isso pode decidir sua vida é fundamental então lembre-se disso a tese que se aceita sem discussão é meio funcionando como adverbo não varia o teste qual é muito se não variar é a mesma coisa muito nervosa meio nervosa meio alheio no caso meio alheia é isso afinal das contas os estados unidos é ou são os estados unidos produz ou produzem nós fomos às ruas perguntar isso às pessoas vamos ver o que aconteceu os estados unidos são o país mais importante ou os estados unidos é o país mais importante são os estados unidos é o país mais importante é o país mais importante é o país mais importante são o país mais importante os estados unidos é o país mais importante Como você viu aí, o é ganhou a parada, o é ganhou do são, no caso, os Estados Unidos é, mas os Estados Unidos não é, os Estados Unidos são. É fácil entender o que leva o falante a optar pelo singular, está embutida aí a ideia de país, por se tratar de nome de país, as pessoas são levadas a esse raciocínio e acabam colocando o verbo no singular. Muita gente põe até o artigo no singular, o Estados Unidos, justamente porque há por trás aí, paira, poderosa, a imagem da palavra país, aquilo que significa essa expressão. Mas nós temos aí um elemento gramatical importante, o artigo, o artigo está no plural, os, e se o artigo está no plural, a concordância deve ser feita no plural. Os Estados Unidos produzem, os Estados Unidos interferem, os Estados Unidos perderam a medalha, os Estados Unidos organizarão a próxima competição e por aí vai. Então, quando se trata de Estados Unidos com o artigo, os, a concordância deve ser feita no plural. O verbo no plural, o artigo no plural e tudo que se referir a isso, ao nome do país, tudo que se referir a isso, sempre no plural. É isso. Nossa língua! O telespectador Milton, eu suponho que seja Milton Bonfante, pelo endereço aqui do e-mail, pergunta o seguinte, o que quer dizer SIC, S-I-C? Não é SIC, aquele documento que a gente apresenta aí, cadastro de, sei lá, nem lembro exatamente o que quer dizer, cadastro de inscrição do contribuinte, que é mais conhecido como CPF, cadastro de pessoas físicas, não é esse SIC com C não, é SIC com S, S-I-C. Ele diz que vê isso de vez em quando, aparece entre parênteses, ele faz até uma brincadeira aqui, será que isso significa segundo informações do cliente? Não, nada disso, Milton, de jeito nenhum. Essa palavra SIC é latina, palavra latina, uma das tantas palavras sem fronteiras, palavras que varam todos os países aí. SIC significa assim, desse jeito, assim. Quando se usa, como é usada essa palavra? Normalmente quando se transcreve alguma declaração, que seja errada ou que pareça errada, que seja estranha ou que pareça estranha. Muito bem, aí eu vou transcrever alguma coisa, não fui eu que disse aquilo, alguém disse, eu vou transcrever, mas para que ninguém pense que fui eu que disse, para que ninguém pense que aquilo talvez esteja certo e tal, coloca-se o SIC para dizer, olha, foi exatamente assim que o cidadão disse, eu estou fazendo a transcrição literal, assim, desse modo, desse jeito, nem mais nem menos. Claro que em geral a palavra acaba sendo usada com um tom irônico, com um tom de reprovação, com um tom de sarcasmo. Em geral, quando alguém diz uma grande bobagem, é que se usa o SIC, para dizer, ó, não fui eu, hein, pelo amor de Deus, a bobagem é de fulano e eu estou transcrevendo aqui do jeitinho que ele fez. Repito, são três letrinhas, S, I, C, SIC, usada com esse valor. É isso. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua portuguesa.